Música Olá, boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Aracaju sediou pela primeira vez os Jogos Universitários Brasileiros. Em quadra, duas seleções universitárias disputam a partida de vôlei dos Jogos Universitários Brasileiros. Pela primeira vez sediado em Aracaju, o evento reuniu cerca de 4.500 estudantes de todo o país e levou muitos torcedores à arquibancada do Colégio Graco. De um lado está a equipe universitária feminina do Paraná, do outro o time do Acre. Mas o que essas duas equipes têm em comum? Os técnicos aprendem mais, os atletas aprendem mais. É muito importante trocar experiência, cultura, pessoal, sotaque. É tudo maravilhoso. A cada saque a emoção tomava conta das atletas. Mas quem levou a melhor na partida foi a equipe do Paraná. O jogo foi importante para motivar o grupo para o ano que vem. Essa vitória veio para ajudar o Paraná. Era o jogo da morte, a gente poderia cair para a divisão C. E a gente veio motivado e esse jogo foi importante por causa disso. Para a gente jogar e manter a equipe do Paraná, que é uma equipe de tradição, a continuar na divisão B e para o ano que vem a gente subir para a divisão A dos Brasileiros Universitários. Alegria para uns, tristeza para outros. Larissa não conteve as lágrimas após a derrota na partida. É meu primeiro Júbis e estar aqui é excepcionalmente especial. O resultado não foi o que a gente esperava. A gente queria muito continuar na segunda divisão, muito, mas a gente lutou, deu sangue dentro de quadro, mas infelizmente não foi dessa vez. E ano que vem vamos vir com tudo para subir de novo. No ginásio de esportes Constâncio Vieira, todas as atenções estavam voltadas para a disputa de handebol. Agilidade e força e itens essenciais para conquistar bons resultados na modalidade não faltaram nas partidas. Uma coisa é certa. Além de garantir a prática esportiva, o evento abriu espaço para interação entre as atletas de várias partes do país. Hoje trazer um evento de handebol para nosso estado nesse porte significa muito para nós. É muito gratificante e um incentivo para os nossos jovens para continuarem praticando essa modalidade que é tão vencedora em nosso estado. E a Vozos vai realizar a primeira corrida pela criança com câncer. No mês de outubro, as pessoas já incorporaram. É o mês rosa de combate ao câncer na mulher. Já no mês de novembro, vemos pessoas vestindo o símbolo azul de combate ao câncer no homem. Mas poucas pessoas sabem que no mês de novembro também é o mês de combate ao câncer infantil juvenil, o novembro dourado. Para conhecer um pouco mais sobre essa campanha, vamos conversar com a assistente social da Vozos, Sara Mônica Andrade. Sara, nos conta um pouco mais sobre o que é Novembro Dourado. O Novembro Dourado é uma campanha que foi instituída em 2013, ano passado, pelo CONIAC, que é uma confederação nacional das casas das instituições. E para que desse ênfase realmente, para que a sociedade ficasse mais em alerta em relação ao câncer infantil juvenil. Agora, dia 19 também, as portas da instituição estarão abertas como sempre, estão abertas sempre, para que os doadores, aqueles doadores assíduos estejam sempre aqui. Eles vêm dia 19 para poder, na casa, para fazer essa visitação. Dia 25 e dia 28 nós teremos o workshop, que é um workshop falando justamente sobre a questão do câncer também infantil juvenil. Que dia 25 ele é direcionado mais às pessoas da área de saúde, mas também está aberta para outras pessoas. Dia 28 ele é mais direcionado para o voluntariado, mas que também deixa livre para aqueles que queiram participar. E dia 31 teremos o encerramento com a corrida, que sai às 7h30 aqui da sede e da instituição. A proposta é conscientizar a população. Então, para aquelas pessoas que tenham vontade de colaborar com a Voz, de alguma maneira, durante o ano, durante o novembro dourado, como é que elas podem fazer? A instituição, ela está aberta para a visitação de qualquer pessoa que queira ser doador, compartilhar ou ajudar. Unir forças com a instituição que a gente necessita. Então, a qualquer momento, faço o convite e agradeço todos aqueles que já estão conosco, nos ajudando durante todo o período. E peço àqueles que não conhecem, que venham conhecer a instituição, vejam o nosso trabalho. Vejam da forma mais real que é vindo até aqui a instituição. O horário para a visitação é das 8h da manhã até as 17h. Obrigada, Sarah. Andrea Roosevelt, para o Unite Notícias. A edição de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Uma ótima tarde para você. A宣ista de Abertura 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 de